Na metade de 1972, Old Purple estava em turnê pelo seu belíssimo álbum Machine Head Que rendeu um ao vivo chamado Made in Japan Nessa etapa a banda estava vivenciando seu auge E no meio disso tudo, gravaram um disco novo Isso mesmo, que ele veio a ser lançado no próximo ano, em 1973 Que no caso foi o disco Who Do You Think You Are E por conta disso, será que esse disco foi ofuscado ou teve sucesso? Pois ele foi lançado depois de um baita sucesso que foi Machine Head Bom, isso vocês vão ver agora, nesse vídeo Em mais um episódio de Fragmento Biográfico aqui no canal Flog Rock Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato E só vou dar dois recados bem rápido e indolor O primeiro é sobre a sua inscrição Mais da metade dos que assistem nossos vídeos não são inscritos Então não custa nada e você passa a não perder os próximos vídeos E de quebra nos incentiva a continuar com este projeto E outro recado é sobre o seu like Isso ajuda demais e o vídeo fica mais relevante na plataforma E assim também você ajuda a espalhar a santa palavra do rock Agora sim, chega de enrolar Prepare o santo graal, fique trancas e vamos nessa Após lançar Machine Head e Made in Japan Em janeiro de 1973 é lançado o álbum Who Do You Think You Are? Sendo o último álbum com a famigerada formação clássica Com Heath Blackmore na guitarra, Ian Gillen nos vocais Roger Glover no baixo, John Lord nos teclados e Ian Pace na bateria Essa formação estava se diluindo por conta da turnê mundial E as tensões internas começaram a crescer desde o álbum Fireball E foi aumentando com o passar do tempo É difícil segurar o ego de estrelas como Heath Blackmore, Ian Gillen e Roger Glover Uma turnê exaustiva e mais bastante tempo de produção de um novo álbum E claro, a convivência durante as turnês Era algo muito difícil de suportar Principalmente quando cada membro tem um gênio forte Então, nesse cenário todo O disco Who Do You Think You Are? Foi liberado A gravação foi marcada por conflitos pessoais e fadiga Levando a saída de Ian Gillen e Roger Glover após o lançamento do álbum No entanto, essas dificuldades não impediram da banda criar músicas memoráveis Que deixa esse álbum bem peculiar E ele inicia com a música Yoman From Tokyo Essa música abre o álbum com estilo É basicamente uma homenagem ao Japão Principalmente por conta do álbum ao vivo Made in Japan Que alavancou a carreira da banda Essa música tem um riff icônico e uma melodia cativante Essa faixa se tornou uma das favoritas dos fãs E vale o destaque da versão ao vivo dela Seguindo com a faixa Mary Long Mary Long é uma crítica mordaz aos padrões morais hipócritas da sociedade Ela tem uma letra bastante satírica feita por Ryan Gillen E também ao mesmo tempo tem um riff marcante de Heath Blackmore Fazem desta música uma faixa poderosa e provocativa E na terceira faixa temos a música Super Trooper Essa música tem uma introdução de teclado muito feroz Feita por John Lord É basicamente uma canção energética Que mostra a habilidade do Deep Purple Em combinar melodia com a potência do rock Mas novamente vale o destaque para o teclado de John Lord E na sequência temos a música Smooth Dancer Essa é uma música dinâmica com ritmo pulsante e letras Que muitos acreditam serem direcionadas aos conflitos internos da banda A interação entre os instrumentos e a performance vocal intensa de Ryan Gillen Destacam a tensão e a emoção da música E a próxima canção é a Right Bad Blue Uma das faixas mais complexas do álbum Right Bad Blue combina elementos de rock progressivo Com um groove e um funk digamos assim O solo de teclado de John Lord É um dos pontos mais altos da música Mostrando seu virtuosismo e criatividade E a penúltima faixa temos a Place in Line Place in Line é um blues rock que se destaca pelo seu ritmo lento E a performance vocal sul de Ian Gillen A música reflete as influências do blues da banda E oferece um momento de introspecção no álbum E a última faixa temos a música Roar Lady Fechando o álbum, Roar Lady é uma faixa mais suave e melódica Com uma linha de teclado dominante e letras que exploram temas de devoção e idealismo A música oferece um final contemplativo para o álbum Destacando a versatilidade do Deep Purple Embora o disco Who Do You Think You Are Não tenha alcançado o mesmo nível de sucesso comercial e crítico que seus predecessores O álbum ainda é um testemunho da capacidade do Deep Purple De criar músicas impactantes em meio a diversidades Faixas como Yomo From Tokyo se tornaram clássicos duradouros E o álbum como um todo oferece um vislumbre fascinante das dinâmicas internas da banda Durante um período muito tumultuado Então, por conta de todas essas adversidades Esse é um baita disco É uma pena que ele foi lançado pouco tempo depois de Machine Head E não teve tanto apelo comercial Mas, se você for escutar com calma Principalmente algumas faixas e zorradas Vai perceber que é um baita disco E talvez ele possa estar no top 5 de muita gente De discos prediletos do Deep Purple Então é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Esse é mais um episódio de fragmento biográfico do Deep Purple Fique a indicação para assistir os outros episódios Novamente peço para se inscrever no canal No mais, eu vou ficando por aqui Falou e tchau Música 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 Aplausos